Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Rogério Senne, o quanto que o Rogério Senne poderia ser um belo reforço de técnico para a equipe do Vasco da Gama. O Rogério Senne, nome muito forte no Flamengo, foi bem no Flamengo, muitos até criticam a passagem do Rogério Senne no Flamengo, mas ele ganhou o Campeonato Brasileiro, então ele foi melhor que outros nomes até que passaram no Flamengo recentemente, ele acabou fazendo um trabalho bom, não foi assim espetacular, mas foi um bom trabalho, então conseguiu o título do Brasileirão, não foi aquele título folgado, foi difícil, mas o Flamengo conseguiu o título do Brasileirão e o Rogério Senne pelo menos saiu do Flamengo com o título e eu acho que no Vasco o Rogério Senne seria um nome excelente, não houve nenhum tipo de proposta oficial, isso aí é somente uma opinião minha, mas eu vi na internet que alguns sites chegaram a comentar que o Rogério Senne seria um nome excelente, então não sou o primeiro a dar essa opinião sobre uma possível ida do Rogério Senne para o Vasco, eu acho que o Vasco precisa muito de uma mudança, o Barbieri é um bom técnico, fez um trabalho excepcional na equipe do Bragantino, mas hoje o Barbieri já não consegue mais fazer nada, vamos dizer no Vasco, o Vasco está em uma situação muito preocupante no Brasileirão, situação bem difícil mesmo, é o único campeonato que o Vasco tem aí para disputar e está nas últimas colocações, situação muito difícil, o Vasco que tem caído várias vezes nos últimos anos para a Série B e já ficou na Série B, não conseguiu subir, então o Vasco tem que tomar muito cuidado, hoje é uma SAF, mas mesmo assim o Vasco ainda continua passando por dificuldades e acredito que o nome do Rogério Senne seria um nome excelente para trabalhar na equipe do Vasco. Eu acho que seria um nome excelente, ele fez um trabalho muito bom no Fortaleza, mudou completamente até nos últimos anos a história do Fortaleza, ganhando títulos muito importantes, fazendo campanhas muito boas da equipe do Fortaleza, entregando o time do Fortaleza para o Voda de uma forma muito legal. Hoje o Fortaleza é uma equipe bem diferenciada de anos atrás, hoje é uma equipe mesmo de Série A, é uma equipe que joga campeonatos sul-americanos, então está em um outro patamar a equipe do Fortaleza e eu acho que o Rogério Senne indo para o Vasco ajudaria demais, é um técnico muito sério, ainda é um técnico jovem que não tem tanta experiência, ele não foi tão bem no São Paulo, mas creio que pode fazer um trabalho muito bom na equipe do Vasco e ajudar o Vasco a permanecer na primeira divisão e a partir do ano que vem, até esse ano mesmo, poder mudar completamente o que o Vasco tem feito nos últimos anos. Então é isso aí galera, peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal que é muito importante, e até a próxima, valeu!